A lei que veio complementando a lei de responsabilidade fiscal, a lei 10.028, introduziu um artigo 339 no Código Penal, deu uma nova redação, acho que é um dispositivo ao qual não se tem prestado atenção, dizendo o seguinte, denunciação caluniosa, dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que sabe inocente. Esse dispositivo está hoje no Código Penal, é o artigo 339 e, portanto, hoje já existe uma norma positivada com esse perfil. Claro que sempre haverá aquelas situações limítrofes, em que vai se dizer mais qual é a situação adequada. Ao lado dessas situações limítrofes, temos também as situações inequívocas de abuso. Estou absolutamente convencido da necessidade dessa lei. E quanto mais operações nós tivermos, mais nós necessitamos de limites. Vou tocar num outro tema sensível, a questão do vazamento de informações. Eu, com minhas andanças internacionais, esses dias eu estava em Portugal e um dos meus colegas, lá português, dizia, é engraçado, vocês brasileiros, vocês divulgam as interceptações na televisão, eu disse, a nossa ordem jurídica não permite, mas a gente se acostumou a essa violação. Ora, ele não sabia, ele achava que a nossa Constituição e as leis autorizavam esse tipo de vazamento. Tantas vezes ele, passando pelo Brasil, tinha visto isso na Rede Globo. É preciso que haja limites para isso. De forma inequívoca. É preciso que a gente chame as coisas pelo nome. Sérgio, com toda franqueza, se esse projeto que foi apresentado sobre a BESCOPES tivesse sido cancelado na Câmara, nós teríamos supresso a garantia da BESCOPES. Isso, já falei em sessão do Supremo, portanto, de fato, era uma concepção autoritária. Vejam, senhores, concepção claramente autoritária. Vou permitir, senhores juízes e senhores procuradores, será que as pessoas que lá no viaduto do chá assinaram esses documentos, que correriam risco com esse modelo, tinham consciência de que estavam aprovando isto? Claro que não. Vamos ser honestos. Portanto, não venham com o argumento de chancela de 2 milhões de pessoas, porque duvido que as 2 milhões de pessoas tivessem consciência disto, ou de aproveitamento de prova ilícita. Felizmente, nesse ponto, a Câmara ouve por bem rejeitar, porque, de fato, era um atentado. Não quero nem investigar a origem. Mas quem escreveu este dispositivo tem propósitos autoritários. Não quero também censurar a Câmara de maneira nenhuma, mas esse tipo de provisão, como foi colocado no chamado Projeto das Dez Medidas, que acabaram se tornando medidas bem em número... Deram um golpe na gente, não vou mais admitir, malandramente, a imagem que vende, não descreve a gente, mas vamos existir massivamente, juventude presente, cola aqui com a gente, pra poder construir Poliossoda, tira o Temer daí, tira o Temer daí. Primeiramente, fora Temer. Primeiramente, fora Temer, urgente, deram um golpe na gente, não vou mais admitir, malandramente, a imagem que vende, não descreve a gente, mas vamos existir massivamente, juventude presente, cola aqui com a gente, pra poder construir. Palhaçada, essas PEC não estão com nada, com a juventude organizada, anota o recadinho aí. Tira o Temer daí, tira o Temer daí, tira o Temer daí, tira o Temer daí, tira o Temer daí. Esse é o nosso regado, tira o Temer daí, NB resistência, aqui diretamente do Pará. Um forte abraço! E aí E aí O que é isso?